Olá pessoal, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindos e todos muito bem-vindos ao canal do professor Marco Mado. Este tutorial aqui é a continuidade de uma série de aulas onde eu vou mostrar para vocês como utilizar o recurso da linguagem Kotlin via o Binding para facilitar a criação de layouts. Como eu comentei no tutorial anterior, que foi a abertura, onde nós trabalhamos em detalhes este diagrama, se você perdeu, aqui tem um linkzinho aqui, olha, vai aparecer bem aqui o link para você, para você assistir a introdução. Eu recomendo muito que você assista a introdução, principalmente se você for o iniciante. Depois você continua aqui, porque você vai ter mais sucesso ao aprender, ao praticar, ao fixar os conceitos relacionados a via o Binding, ok? Dá uma olhadinha lá, você não tem nada a perder, só a ganhar. Bom, como eu comentei, nós vamos estudar aqui o método tradicional para construir layouts. Na verdade, como é que você vai programar um componente TestView, EditTest, CheckBox, Button, ImageView, lá na sua classe MainActivity, em Java, ok? É um modo tradicional. Essa aula é bem rapidinha porque não é o foco dessa série, o foco é Kotlin, mas eu quero também levar em consideração o conhecimento que um desenvolvedor Java traz, a bagagem que ele traz. Se você já é desenvolvedor Java, a sua curva de aprendizagem para migrar para Kotlin, ela é muito menor porque você já tem fundamentos, você já sabe o que é programação orientada a objetos, você já sabe o que é um evento, você já sabe instanciar uma classe, você já sabe trabalhar com métodos, criar métodos, etc. Então, sim, é um aprendizado que você não pode desprezar que vai ser um diferencial para acelerar o seu aprendizado na linguagem Kotlin, neste caso aqui, no contexto que a gente está estudando, ok? Beleza, pessoal. Então, olha só. O que você está vendo aqui na tela? O emulador rodando e um preview de um layout. Nós estamos com um único componente, testView, e uma mensagem Java tradicional usando FindViewById. A gente precisa usar o FindViewById, isso se você não estiver usando nenhuma biblioteca, nenhum recurso adicional, ok? Para trabalhar ali a questão de programação dos componentes. Se você estiver usando Java puro, meio tradicional, root, é dessa forma que você vai ligar os XML de layout, os componentes de layout com a sua classe MainActivity, ou qualquer outra classe aí, ou um fragmento, etc. Beleza? Bom, então, vamos começar aqui observando o nosso layout. Eu vou clicar aqui em Code, ok? O que nós estamos vendo aqui? O nosso componente testView. Não existe aqui ainda a declaração do ID. O que quer dizer isso? Eu não consigo pegar este objeto aqui, XML, e programar ele. Alterar o texto programaticamente, por exemplo, mudar o tamanho da fonte programaticamente. Eu não consigo fazer isso. Por quê? Não tem como, é impossível, ok? Sem declarar um ID, independente da linguagem, eu acessar essa propriedade. Vamos resolver isto aqui. Enter. A gente escreve magicamente ID. Vai aparecer Android 2.ID. Enter. Ele já traz para a gente arroba mais ID. Enter. E eu vou dar um nome para o componente. Eu vou chamar de TV. Não é televisão, tá, pessoal? É abreviação de testView. TestView. Título. Só isso. Mais nada. Pronto. Não tem nenhum errinho. Está tudo ali maravilhoso. Bacana. Não vou entrar em detalhes, né? Por que está alaranjadinho, né? É porque este aqui tinha que estar dentro do arquivo string, XML, tinha que ser uma variável, etc. Mas eu não vou fazer isso porque não é o meu foco, entendeu? O cara que trabalha com programação Android com Java já sabe fazer isso. Mas quer aprender esses detalhes? Acesse meus cursos, ok? Acesse meus portais aí. Tem cursos bem legais lá que ensinam o básico. Bom, feito isso, como é agora que eu vou pegar esse cara? Eu vou lá na classe MainActivity Java tradicional, pessoal. Ok? Nós precisamos passar por isso aqui para você entender esse processo e depois você vê lá no Kotlin usando o ViewBinding. Você vai ver que é muito legal. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora? No mínimo, você vai fazer o seguinte, ó. TextView. Ok? Vamos pegar aqui, ó. TextView. Está aí. Eu vou criar um objeto do tipo TextView, chamado TextViewTítulo. Ok? Para fazer associação com o meu layout, né? É uma boa prática de programação. Legal. E agora, eu vou... Vamos retirar aqui o emuladorzinho para ganhar espaço. E agora, pessoal, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ligar este objeto TextViewTítulo com o componente de layout lá do XML usando FindViewById. Muito simples. TextView. TextViewTítulo é igual FindViewById. Ele já espera o ID ali. E agora, eu vou passar o ID. R.ID. TextView. TextView lá no final. Pronto. Agora, o que eu posso fazer, né, pessoal? Qual que é aqui a grande finalidade de você ter um objeto declarado, né? É que agora eu consigo acessar todas as propriedades deste objeto. Olha aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Certo? SetText, por exemplo. SetText. Ok? E eu quero passar um texto lá. Vamos colocar aqui. Tutorial Java Tradicional. Por exemplo. Ok? Só isso aqui. Se eu rodar agora e observar lá no nosso emulador, você vai ver que ele vai trocar. Aqui é o próximo, né? O próximo tema é Kotlin, mas ele já vai trazer aqui, ó. Olha lá. Ele trouxe lá, ó. Tutorial Java Tradicional. Então, eu consigo manipular qualquer propriedade do XML programaticamente. Esse é o modo tradicional. Entendeu? Agora, imagina você ter um formulário, né? Uma tela com um monte de componentes. Você vai realmente ter um bastante trabalho aí. O que a gente poderia fazer aqui para melhorar? Existem algumas boas práticas de programação. Alguns componentes aí que a gente poderia adicionar, né? Bibliotecas. Você sabe que tudo que está dentro do onCreate, levando em consideração o ciclo de vida, só é executado uma única vez. Então, eu não consigo executar esse cara de novo. Se eu colocar a aplicação em background e rodar ela novamente, né? Ele não vai executar o que está aqui. Para isso, a gente poderia fazer o seguinte, né? Eu poderia fazer assim, olha. É, por exemplo, colocar public void init tela, tá? Qualquer coisa assim. Aqui eu dou um ctrl x e trago aqui para dentro, ctrl v e aqui eu chamo esse init tela. Ok? Legal. E aí, o que eu posso fazer, ó? Eu posso fazer o seguinte, ó. OnResume, por exemplo. OnResume. Aqui no OnResume, se por acaso, init tela. Se por acaso, no OnResume, eu precisar manipular novamente esses componentes aqui, eu consigo. Ok? Sem problema nenhum. São só alguns exemplos aí, né? Ah, girou o celular, colocou em segundo plano, trouxe de volta, ele vai passar pelo OnResume. Aí você pode mudar os componentes que estão ali. Você pode mudar os dados que estão naquele componente. Beleza. Bom. Então, você viu que nós utilizamos aqui o findVueById. Associamos ao componente do XML. Ok? E podemos agora, através das propriedades e dos métodos da classe testVue, ok? Manipular qualquer propriedade daquele componente de layout. Beleza? Esse aqui é o modo tradicional, não tem segredo. Mas como que vai ser agora com o ViewByDem lá no nosso Kotlin? É o tema do próximo tutorial. Entendeu? Acompanhe comigo que você vai gostar. Tudo de bom para você? Até a próxima aula. Não perca a próxima aula, porque ela vai ser o fechamento desse conceito aqui. Vai mudar muito aí a forma de você criar os seus layouts, a sua programação em Kotlin. Tchau, galera. Até lá.